E aí pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, seu amigo de sempre, Fabiano Cavallari, aparece sempre agradecendo em primeiro lugar a Santíssima Trindade, a Nossa Senhora e depois a vocês. Vocês que se inscrevem, que compartilham, que dão seu joinha, que criticam, que deixam a sua opinião, que falam com o Fabiano Cavallari. Muito obrigado, de coração. Forte abraço. Agora já são 11 horas e 38 minutos e estou com 53% da bateria do celular aqui no fundo de casa. E a ficha é ada, né? Tem que mostrar, eu acho que é importante mostrar um pouco essa coisa de bastidores, organização, como que funciona. Eu quero falar com vocês sobre a tal da famosa, bom, a organização, pelo visto é uma organização chamada Amigos do Bem e que tem um evento, vamos assim dizer, de carreta do bem. Deixa eu explicar. No último domingo, uma amiga da família estava aqui em casa e conversa vai, conversa vem e momento assim de recriação, vamos assim dizer, né? Momento família, comentou sobre esse grupo que na opinião dela, ela acha que não tem tanta divulgação. E aquilo me incomodou e ela me falou, me mostrou pelo celular, me mostrou pela internet, depois eu tentando pesquisar melhor e tal, até ia dar uma informação errada, ia falar que são anjos da luz, tem nada a ver, anjos de luz, não é esse o nome desse pessoal que eu quero falar. Tem interessante porque outro dia eu comentei pra vocês, né? Que primeiro a gente, antes de ajudar, parece que vem a casar, né? Antes de ajudar certas instituições e boa parte delas, a gente primeiro precisa conhecer o trabalho, bom seria ir lá, só que nem sempre a gente pode ir lá, pra depois falar. Então, na objetividade, é um grupo chamado Amigos do Bem. Então, como que surgiu esse grupo? O segundo que ela me falou, me parece que é um criador, eu pesquisei quem é, não achei na própria página deles, por sinal, porque parece que é um blog, alguma coisa assim. Pelo visto, o Facebook deles tem muitas curtidas. Mas ela diz que não tem tanta matéria, mas tem uma matéria, me parece, acho que no SBT e na Globo, mas ela acha que devia divulgar mais, também concordo. Em vez de tanta tragédia, tanta coisa ruim, deveria se divulgar, talvez, mais quem faz o bem ao próximo, né? Quem luta pelo bem do próximo de verdade, não visando o seu próprio interesse, seja ele financeiro ou intelectual, o que seja. Bem, pra concluir, então, não sei que ano foi, porém, ele estava com o seu filho andando de veículo numa estrada, por sinal, que Deus o tenha, e aconteceu o acidente. Ele recebeu o seguro de pevate, por sinal da morte do filho, só que tudo que ele ia comprar, tudo que ele ia fazer, ele lembrava, ah, eu estou comprando, não é por causa da morte do filho. O que que aconteceu? Então, o segundo que ela me falou, essa nossa amiga, que ele resolveu doar, comprar em alimentos, se eu não me engano, para algumas regiões do Nordeste. E ele doou. E isso, com o tempo, cresceu de uma forma que acabou se tornando esse Amigos do Bem. E eles pegam, e pelo que eu vi lá, no link, fala que, acho que são mais de 8.100, se eu não me engano, voluntários que trabalham nessa empreitada. Então, a gente tem que parabenizar vocês, torcer para que, estando no caminho do bem, continuem assim, levando essa proposta para frente. E tomara que, com essa mãozinha que a gente está dando aqui, para divulgar a vocês, tomara que, com isso, embale ainda mais, que vocês sejam ainda mais conhecidos no Brasil e, quem sabe, no mundo. Então, se chama Amigos do Bem. Aí, tem a página lá, se você quiser doar, fala sobre o trabalho e tal. E tem a carreta do bem. Essa carreta do bem leva alimento. São para três estados, se eu não me engano. É o Pernambuco, se eu não estou enganado, o Ceará. Não sei se é a Lagoas, uma outra parte. Vocês me perdoem, devia ter anotado. Que eles fazem esse trabalho. Então, realmente, vocês estando no caminho do bem, Deus, Nossa Senhora, está com vocês e que vocês vão cada vez mais além. Então, é isso. Amigos do bem, carreta do bem. Conheça esse trabalho e eu gostaria de poder conhecer pessoalmente, poder entrevistá-los, quem sabe, e mostrar o trabalho deles. Mas, por enquanto, ainda não é possível, é muito longe. Mas, acessem aí no Google, na internet, Amigos do bem, carreta do bem, com certeza vocês vão achar. Minha amiga, minha amiga Aliette, forte abraço, fica com Deus, uma ótima semana. E a todos que até então estão conosco, um forte abraço, um bom descanso e até mais uma aventura, mais um vídeo, uma matéria do Fabiano Cavallari, se Deus e Maria nos permitirem. Como diria Josuado, beijo do Gordo. Foi só? Foi só, é. Foi só mesmo? Foi só. Foi só mesmo?